Calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é braba Mó tempão que tu não brota pra se envolver com a tropa Vi tua foto esses dias, tu tá muito gostosa Bem na direção dos cria, putaria vai rolar Mulher, pega a visão, fica a vontade, é só brotar Brota no PL que vai rolar sucessagem Trata a xereca aqui, que o peixão tá com saudade Trata a xereca aqui, rei do fumo tá com saudade Trata a xereca aqui, que o beijê tá com saudade Brota no PL que vai rolar sucessagem Trata a xereca aqui, que o beijê tá com saudade Trata a xereca aqui, que o sombrão tá com saudade Trata a xereca aqui, que o marrom tá com saudade Brota no PL que vai rolar sucessagem Trata a xereca aqui, que o ratinho tá com saudade Trata a xereca aqui, que o sabonka tá com saudade Trata a xereca aqui, que o dino tá com saudade Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade dá, sentando na minha pira Vai, 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 vai Sentando na minha pira Sentando na minha pira Bota, bota no PL que vai rolar sucessagem Trata a jereca aqui, que o Xande tá com saudade Trata a jereca aqui, que os amigos tá com saudade Trata a jereca aqui, que os cria tá com saudade Mota, é bom que tu não brota pra se envolver com a tropa Vi tua foto esses dias, tu tá muito gostosa Bem na direção dos cria, putaria, vai rolar Mulher, pega a visão, fica à vontade, é só brotar Brota no PL que vai rolar sucessagem Trata a jereca aqui, que o peixão tá com saudade Trata a jereca aqui, rei do fumo tá com saudade Trata a jereca aqui, que o beijo tá com saudade Brota no PL que vai rolar sucessagem Trata a jereca aqui, que o imete tá com saudade Trata a jereca aqui, que o sombrão tá com saudade Trata a jereca aqui, que o marrom tá com saudade Brota no PL que vai rolar sucessagem Trata a jereca aqui, que o ratinho tá com saudade Trata a jereca aqui, que o saluca tá com saudade Trata a jereca aqui, que o dino tá com saudade Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade dá, sentando na minha pirata Vai, 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 vai Sentando na minha pirata Vai, 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 vai Sentando na minha pirata Bota, bota, bota no PL que vai rolar sucessagem Trato a Jereca aqui que o Xande tá com saudade Trato a Jereca aqui que o Xande tá com saudade Trato a Jereca aqui que o Xande tá com saudade